A música é o performante do povo Mas sempre quando a gente toca pela primeira vez na cidade A gente costuma tocar Porque como diz a galera, o nosso hino É o hino do Valdejoras Vou cantar com mais amor Eu vou, vou mostrar Nosso valor Seguiu e lamentou Carinho, paz e amor Viajando posso mostrar Senhor, tudo que temos pra dar Alô, Gui Peroz E amor Olha quem chegou Galera de Aracaju Espanta Solidão 110, Medusa Galera massa de Ribeirópolis Todo mundo que tá aqui curtindo o Valdejos Vamos começar a noite gostosa tirando o pé do chão com a gente Vamos lá E olha quem chegou O Valdejos Olha quem chegou O Valdejos Olha quem chegou Meu amor O Valdejos Olha quem chegou O Valdejos Vou cantar com mais amor Vou cantar com mais amor Eu vou, vou mostrar O chão direto que vai Escreve o amor E olha quem chegou o Valdejos Olha quem chegou O Valdejos Olha quem chegou Olha o bicho de trás, olha o bicho do lado Olha o bicho, pelo clavês, pelo clavês, vai! Bora, avião! E aí, vamos! Eu vou cantar, cantar, cantar com paz e amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mostrar, mostrar nosso valor Sei que ganho, que ganho, que ganho E também dou, e também dou, e também dou A minha mãe, paz e amor Viajando eu posso mostrar, meu senhor Tudo o que temos pra dar Olha a liberópolis, veja quem chegou Pra cantar, 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 cantar e vai! Olha quem chegou Opa, o bicho, olha quem chegou Opa, o bicho, olha quem chegou Meu amor, o pa, o bicho, olha quem chegou Opa, olha o bicho Cheguei galera, cheguei galera Cheguei galera, cheguei galera E aí, vamos! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Cheguei galera, cheguei galera Cheguei galera, vamos! Sabe, eu vou Cheguei, galera Cheguei, galera Cheguei, galera Só lançar meu gol Cheguei Cheguei Cheguei, galera Sozinho, vem Salve, amor Alô, Itabaiana Alô, Florecida Alô, Cláudia Alô, Ribeira Polins Acesse o silêncio da noite Eu fico em baixo Nós dois Eu fico em baixo O que você me deixa dançou pro bebê O que você não cola em mim Eu me insisti por muito sozinho Só tentando ser o seu dono J.O.F.M. É que eu carinho a ser se está em bem Os ricos, meus eixos e flores Secretos São lágrimas pra você E mais de quem O que você me esquece Só me ver E se eu me interessar Por alguém Estrela de repente Esquerda, direita, galera Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Daulino Daulino Fala que me ama Só que dá a boca pra fora Sebastião Ei, 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 ei Onde está você agora Como a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que dá a boca pra fora Você me engana Onde está a boca pra fora Ei, 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 ei Sangue bom, galera Vem As vezes o silêncio da noite Eu fiquei imaginando Nós dois O Vasco ainda não jogou O que está sonhando Acordado Jantando Antes, agora E depois O que você me vê Já cansou no bebê O que você não fala em mim Ou me insistindo em tu sozinha Eu sou que quero ser Seu dono É que julho e às vezes Cai bem, cai bem E seus eixos e planos Secretos Só largo pra você Imagine Por que você não esquece Por que você não esquece Escolher E seu interesse Por alguém Estrela de Deixa a princesa de lado Alegria, alegria Toda a gente gostar É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que dá a boca pra fora Oh, você me engana Todo está madura Oh, você me engana Onde está você agora? Toda a gente gostar É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que dá a boca pra fora Oh, você me engana Todo está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Dá um abração Pra grande prefeita Regina Passos Prefeitura Deputada Antônio Passos E o Pantanal De Jorge Vem aí, Jorge Andrade Vem aí, Jorge Andrade A série Uma voz de pão Vem aí, Jorge Andrade Vem pra cá Vem me dar carinho Vem dar um beijo Vem que eu sou louco por você Vem pra cá Não fique soltinho Vem me dar Vem me dar Vem me dar E eu não desisto ao te ver Sou só da sua praia Sou tua sereia Onda do meu mar Vem com o seu abraço E beijo no bíblio E o seu olhar O seu jeito me fascina Vem se me adecer Uma paixão Você me assina Sabe me vestindo Do meu coração Vem me dar Vem me dar Carinho Vem dar um beijo Vem que eu sou louco por você Vem pra cá Não fique soltinho Vem me dar Ser o meu beijo Vem pra cá E eu não desisto ao te ver Sou só da sua praia Sou tua sereia Onda do teu mar Me pegando o seu abraço E beijo no bíblio E o seu olhar O seu jeito me fascina E você vem me adecer Uma paixão É você e a minha sina Passado no destino Do meu coração Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem dar Vem dar Vem dar Vem que eu sou louco por você Vem pra cá Não fique soltinho Vem me dar Ser o meu vencinho Vem dar E eu não desisto ao te ver Sou só da sua praia Sou tua sereia Ia muda do teu mar E me pegando o seu abraço E me deixando o brilho Desse teu olhar O teu jeito me fascina E isso vem me adecer Uma paixão É você e a minha sina Passado no destino Do meu coração Da, 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 da Vem me dar Vem me dar Vem dar Vem dar Vem dar Vem dar Vem que eu sou louco por você Vem pra cá Não fique soltinho Vem, vem, dá Ser o meu vencinho Vem pra cá E eu não desisto ao te ver Vem, vem, dá Tava tão distante Quando ela apareceu A sede Os olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela quem me satisfaz 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 Você só punhou o que você plantou É somente ela quem me satisfaz E os seguidores falam que eu sou É somente ela quem me satisfaz Apesar de colher Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Chava pra esquerda e batida Sim, amor! Ai, amor Ai, amor É amor Ai, amor Ai, ai, ai É amor É amor Tava tão distante Quando ela se sentindo Quando ela apareceu Quando ela apareceu Os olhos que passam logo Estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só cumpriu o que você plantou Por isso é que vos falo que eu sou O que você plantou Me diz o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui no Nordeste Sabe, não me suito, sou cabra da fé Apesar de colher as batatas na terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Ah, Carly! Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Onde te encontrei? Você estava tão bonita De mais parecia até que nada aconteceu Sente de que está feliz E que está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar que nem está bem aí pra mim Mas você não me imagina, sei que você ainda tá sim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma tendidade pra se arrepender Mas agora dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura no ouvido, coração Desse jeito a gente pega pra sofrer Eu não quero mais viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Hoje eu te encontrei Você estava tão bonita De mais parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz E que está de bem com a vida E quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar que nem está bem aí pra mim Mas você não me imagina, sei que você ainda tá sim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma tendidade pra se arrepender Mas agora dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura no ouvido, coração Desse jeito a gente pega pra sofrer Eu não quero mais viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter um tempo pra mim Tô fazendo falta Tô fazendo muita organização Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo tanta falta pra você É loucura no ouvido, coração Tô fazendo falta Desse jeito a gente pega pra sofrer Tô fazendo falta Eu não quero mais viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu não quero mais viver na solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Se você tiver inclinação Tô fazendo falta Eu não quero mais viver na solidão Tô fazendo falta 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 Mas tu lá, graçinha Traje, bonde A galega vai te volar Dança, 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 lama tchau, tchau, tchau Dança, 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 lama tchau, tchau Dança, 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 lama tchau, tchau Dança, 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 lama tchau Isso! Vai, vai, vai Levante as mãos que eu quero ver Levante os braços sem parar Sem parar Bate em conta a pauta do bão No fundo do coração É pra gente delirável do som Querida, cheira, meu querido E se sentar só pra se dar Vai, vai, vai Na frente, fica do rato Lá, você já pede mais E no vovô, vamos cantar Ai, ai, ai Beleza é ter você comigo Ai, ai, ai Beleza é ter você Vai, vai, vai Faz uma gracinha Vai, vai, vai E o heavate vai começar Olha a galeia ètres Dãs, das, dãs, la Tcham, tcham, tcham Yes Dãs, 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 dã batcham Tcham, tcham Dãs, 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 dã batcham Tcham, tcham Dãs, 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 dã batcham Que isso Vim para vir o meu amor Vai ser calor Gente, eu tô se amassando Ele queria sim Fazer uma calaração de amor Apaixonado, no dia de dez começou a rolar Me levantava as mãos E se me bate pra chamar a atenção Mas a quebradeira na alicia não ligava não O seu revoltado é tão envolvente e vai até o chão É quebra do chão que parece que eu Fiquei empolgado e peguei só pra quebra Seu revoltado é tão envolvente e vai até o chão É quebra do chão que uma anjo aqui Você sabe quem é vizinha? É prima de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra somar Aquela que me fez entrar na roda pra somar Por isso, joga no chão 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 O lado e pro outro Aquela madeira virando o pescoço no joelhinho e na cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joga no chão É evidente É, galera Joga na esquerda e na direita E vai E vai Isso Ela só pode, ela só prova de botão E ela vem quando eu tomei na mão Se cantou logo do sangue só um ator Chegou o Tarzendo essa receita Elevante a cabeça e da escureça Porque a onda agora quer jogar Joga no choco, jova, do choco O lado e pro outro Tu gober levando cor дивana, levando o piscôso Joga gente! Joga no choco, jova, do choco Um lado e pro outro Em liber gehen você virando o piscôso Meu joelinho na cabeça, vai mãe Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Um abraço ao grande prefeito de glória, o grande Serginho, bacana presença aqui Um abraço também ao grande do Rio de Canaru, doutor Roberto Lima, doutor Caio Valença, doutor Ricardo Sobral E ao povo aqui presente, tá na área aqui, beleza? A nossa galera, olha aqui, chegou aí, Carlinhos Márcio Gustavo, Valde Sopakis, toda a galera gostosa aqui daqui, curtindo o Valde Jones A prefeita nota mil de Ribeirão, a grande prefeita Regina Passos, grande deputada Antônio Passos Gente, essa festa tá demais, a prefeita tá de parabéns O grande Jorge Andrade também aproveita e manda um abraço de palmação a você Pra toda a galera dos Cinco Ideias, dos Panta Solidão Galera da Medusa, galera do Olha Quem Chegou Todo o público presente aqui, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos lá! Iê, 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 iê Quem passa a escondar na hora Nossa surinão É de coração finós Olha o maldejão A massa toda orgulhosa Vem embora Diga pra mim, vá A palma da boa, tem Olha o maldejão Este é o chão Que dizem a velha sua grandeza Esse trunço é o mal Que dizem a velha sua grandeza Que dizem a velha sua grandeza E qual é a situação Esse é o maldejão Direita e esquerda na hora E vai! Ei, 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 ah Ei, 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 ah Ei, 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 ah Ei, 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 ah Quem passa a escondar na hora Nossa surinão É de coração finós Olha o maldejão E a massa toda orgulhosa Vem para mim, vem Diga aí A palma da boa, tem Para o maldejão É de coração finós Que dizem a velha sua grandeza Esse trunço é o total E o total de cerveza É bom que dizem a velha sua grandeza Esse é o maldejão Joga pra esquerda direita Ei, 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 ah Lindo, Ribeiro Ei, ei, ah Ei, ei, ah Que figurante Ei, ei, ah Atenção, Meirele Costa Góes Sua mãe está lhe esperando Na porta de Cristina Com urgência, tá bom? Atenção, Meirele Costa Góes Sua mãe está lhe esperando Na porta de Cristina Com urgência Ok? Galera massa aí de coração Trifão da Valdejosa Participando nessa festa Homem da Grêmio Prefeita Regina Mandando abraços Coração A galera de Itabaiana Cadê a galera de Itabaiana? Cadê a galera de Glória? Cadê? Galera de Aparecida, tá aí? Agora Galera de Aracaju Galera boa, galera boa Falou o nome de uma galera Valdejosa Se sentiu muito orgulhoso Daqui pela primeira vez Eu tenho certeza Que a galera vai gritar também Javanhão Sabe que galera é essa? Sabe? Cadê a galera de Ribeirão Valdejosa? Beleza, meu irmão É Brasil Tiro, meu irmão Tiro, meu irmão Tiro, meu irmão Tchau, tchau. Falando de amor, eu peguei pra você, eu vi a você aqui, falando em mim, eu errei no seu amor, quero a vida pro chão, e sou do amor, enfim, e sabendo, joga a mãozinha e vai! Tchau, tchau. 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 E o bagunço tá peneirando, e o bagunço tá peneirando Tomem praça de pão de yoga E se casa com o avião Só vai comer tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Rala, rala, mangioga O de lá e o de cá Pra fazer beijo de nazar Pra gente se alimentar Varia, pega a peneira Veste pra lá e pra cá O peneirado é gostoso Tô tento pra peneirar Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado é gostoso Tô tento pra peneirar Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado é gostoso Tô tento pra peneirar Vem era, peneirado de lá Vem era, peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado de lá Ô peneirado é gostoso Tô tento pra peneirar Ai, ai, ai O nosso nasce beira sim o seu latinho Por isso colo meu dedo no latinho Te brilha, pra te sintonizar Sozinha, meu aíra Sou de farinha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Sou de farinha Descansa meus olhos Sossega minha boca E o pé do chão é lá Posso mais um pedacinho seu latinho Por isso colo meu dedo no latinho Te brilha Pra te sintonizar Sozinha Sozinha, meu aíra Sou de farinha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz E enche de luz Sou de farinha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz E enche de luz Hoje eu passo a vaca Hoje eu passo a vaca E enche de luz A festa vai começar E alegria Segurou Todo mundo segurou Todo mundo segurou no chão Hoje nada Essa diga mano Hoje em Ribeiró-Volês Quem quiser pode enxergar A tentação A tentação A tentação A tentação A tentação A bicharada fica toda assanhada É um tal Quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-cular E nessa onda De somado E o dia Todo mundo maluquinho Tá gostando A galera não chega Todos na ponta do pé E enche de luz E enche de luz E na sua pegada Se coloca E o leão que pensou Parece simbola Mas quando rebola É alegria É alucina Alucina Quebra-quebra-quebra No sapatinho Segurando o palpinho Joga a mocinha E alegria Região, região Segura Todo mundo, segura A bicharada fica toda sonhada É o tal, quebra-te, quebra-te, quebra-te E nessa onda de semana Todo mundo, baraquinho, na lucha A galera, a chegada Vamos já botar no pé E já me diga isso assim E tá se apegando, se pôr E o leão que me soou E o leão que me soou A léssica e o maracu E o papo que eu não revo E o leão que me soou E o leão que me soou É forradão Parece de manhã O papo que eu não revo E aí, ó Falando de sua manhã A lusina, a lusina Pula, pula, pula Pula, pula Quebra, quebra, quebra E essa parte batiu Circulando o corpinho Joga a mãozinha pra cima e vai Oh, 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 oh E a alegria, e a alegria Oh, 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 oh E a alegria, e a alegria E a alegria, e a alegria Oh, 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 oh Segura Todo mundo segurando o chão Se você me ver Abre os braços e sorria E o teu som para um pedaço Fica melhor Chegue pra cima e vai roubar cerveja Dá o seu bando É tão da alegria Dê o pé samba Tem gente daqui Tem gente lá Seja lá de Roma Ou do Paraguai Se você quer samba Chegue mais Se você quer samba Que balanço é a Ribeirão Balinhas É valejado de balanças Tá bom, comece a级 É valejado que balanças Sausão! Eu te conquistar, boninha, não dá meu almoço Deixa eu te beijar, arra, mora, mora Eu te conquistar, eu te vim da hora Deixa eu me cooperar, dançar, tudo o que você sabe se apagar Eu te conquistar, eu te conquistar, eu te conquistar, eu te conquistar Coisinhas de papai, coisinhas de papai Sucesso, hein? Me deixo de seu lado, deixo daqui, deixo de lado Será de fogo ou de aracajú, se você quer sonhar Se você quer sonhar É, que ballou, é da mesma vez que ballança É, é, é da mesma vez que ballança Ele tá me pegando na batalha, eu te conquistar, eu te conquistar Eu te conquistar, quero que você sa Imparar, não vou me comer Acha que cê lá, cê lá, ele deixa amar Ana, meu amor, Ana, meu amor Deixa, salve, toque, mãe, salve, toque Abra o coração, eu te vou guisar Felicidade, felicidade, felicidade Pelo seu, pelo seu, pelo seu aniversário Felicidade, felicidade Pelo seu, pelo seu, pelo seu aniversário O Valdejó está lindo demais O Valdejó está lindo demais Aonde eu vou nascer é demais E aí, no caminho da paz Em Ribeirão está lindo de ver Em Ribeirão está lindo de ver Seja bem-vindo ao vosso que cheguei O Valdejó está sempre a você Felicidade, felicidade, felicidade Pelo seu, pelo seu, pelo seu aniversário Felicidade, felicidade Pelo seu, pelo seu, pelo seu aniversário Meu cantinho de comer, cantinho de chover Cantinho de viver Salador, faz 50 anos Brasil, Brasil 500 anos Salador, faz 50 anos Julio, Julio 500 anos E a cidade é linda demais E a cidade é linda demais Aonde eu vou nascer é demais E aí, no caminho da paz Em Ribeirão está lindo de ver Em Ribeirão está lindo de ver Seja bem-vindo ao vosso que cheguei O Valdejó está sempre a você Felicidade, felicidade Prazer e estar Pelo seu, pelo seu, pelo seu aniversário Felicidade, felicidade Pelo seu, pelo seu, pelo seu Pelo seu aniversário Solteiro, a bola e bola Eu sou o Valdejóis, parceiro e minha mãe Sou o Valdejóis, parceiro e meu sol Sou o Valdejóis, por ver a brilha Sou o Valdejóis, um beijinho Alagoas Amor, amor, amor! Amor, amor! Sai das cães da tuba Chacordas compõe Pois cae-se de vão Segue o enzyme Sempre aceitou Não se sentou no meu Deus Titolender Reggir a passar 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 Oh cken Pretenha a Regina Paz Mantenha essa festa comigo Trazendo o tremão e o meu beijão Vamos lá! Essa festa é bem! Vamos ver, vamos ver! 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dime, me do ir e eu sui Dime, me dá, me senão fudir Dime, me do batiz São o povo, lá, sabe ali, surau Dime, me do ir e eu sui São o povo, só um dia, me via, falou Dime, me do batiz Oi, Roque, vai roda Vai daqui, Roque Dime, me do ir e eu sui Dime, me do ir e eu sui Dime, me do ir e eu sui Dime, me do batiz São o povo, lá, sabe ali, surau Dime, me do ir e eu sui São o povo, só um dia, me via, falou Dime, me do batiz Dime, me do batiz Dime, me do ir e eu sui 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 Do dia que me pegou batido Eita meu povo Olha aqui a tua velha G10 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 Phapa de fã na área O show já começou a regrar E o homem já chegou Com jeitinho sensual Não o'D kistaz nacional O show já começou E o homem já chegou Com jeitinho sensual O que está fazendo amor? 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 O que está fazendo amor?